Bom dia, Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus que preparou mais essa manhã para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Palavra do Nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre tentação. Tentação é atração por coisa proibida, movimento íntimo que incita ao mal, prova, tribulação, teste ou experiência, ato ou efeito de se tentar, instigação, indução para o mal, desejo intenso de algo geralmente considerado censurável, coisa ou pessoa que provoca o desejo, a tentação é o que nós cobiçamos. A Palavra de Deus fala em Tiago 1, 13 ao 16, Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Somos tentados por aquilo que desejamos, aquilo que cobiçamos, aquilo que nos atrai, somos tentados pelo aquilo que gostamos. E a Palavra continua, Depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E o conselho de Tiago é, não erreis, meus amados irmãos. Então, a Palavra está falando, irmão, que nós desejamos, nós queremos, e nós vamos atrás, em busca de satisfazer o nosso desejo, o nosso elo. A Palavra do Senhor fala em 1 João 2, 16, Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, nós vemos, irmãos, que nós cobiçamos com os nossos olhos, o desejo vem ao nosso coração, e a soberba da vida nos leva a movimentarmos, a fazermos tudo para conseguiremos aquilo que cobiçamos. Isso não é do Pai, mas do mundo. Nós vemos isso em Eva, em Gênesis 3, versículo 6, onde a Eva viu que a árvore era boa para se comer. Ela cobiçou com os olhos, e ela viu que era boa. Ela viu que era agradável aos olhos, e era boa para dar entendimento. Então, era boa para se comer, agradável aos olhos, e ainda dava entendimento. Então, o que ela fez? Ela foi e tomou. Mesmo sabendo da consequência, ela foi e tomou, comeu, e também deu a seu marido. E as coisas se repetem. Nos nossos dias, somos tentados, somos levados a fazer coisas. Porque o nosso desejo, a nossa tentação, ela nos atrai, ela nos puxa. Mas nós temos que fazer o quê? Resistir. Nós temos que sujeitarmos a Deus e resistimos à tentação, resistimos ao mal, resistimos ao pecado. E a palavra do Senhor continua em 2 João 2, 17, e o mundo passa. Então, todos os desejos, toda a concupiscência, tudo no mundo vai passar. E as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Que nós venhamos a entender isso. Os nossos desejos, as vontades, tudo vai passar. Porém, se nós permanecemos firmes fazendo a vontade de Deus, nós vamos permanecer para sempre. Teremos o gozo eterno com o nosso Senhor. Vamos ser restaurados, assim como era no Éden, com Adão e com Ébio. Então, seremos glorificados. Não teremos mais esse corpo corruptível, mas teremos um corpo incorruptível. Mas não teremos mais esse corpo mortal, que padece doenças, enfermidades, tribulações. Mas teremos um corpo imortal, eterno. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra, que nós venhamos resistir à tentação, aos desejos, que venhamos lutar com as nossas forças e pedir direção ao Espírito Santo, para que Ele venha nos moldar, nos direcionar, pedir o fruto do Espírito Santo. Em Gênesis 4, quando Caim oferece algo ao Senhor e o Senhor não reprova a oferta de Caim, Ele vai falar, ó, por que decaiu o seu sembrante? O pecado jaz a sua porta, mas cabe a você dominar. Nós temos o domínio próprio, que vem do Espírito Santo, vem do fruto do Espírito, que nós venhamos pedir ao nosso Deus, que Ele dá abundantemente a quem medir, a quem deseja, a quem busca. Nós venhamos buscar mais do Senhor. Amém? Deus abençoe e ótimo um final de semana a todos e a paz do Senhor Jesus.